Mais de 14 milhões de crianças e jovens cadastrados no programa Bolsa Família cumpriram a meta mínima de frequência escolar entre abril e maio deste ano, o que representa um acompanhamento de 95% dos beneficiários. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é o melhor resultado do programa até agora. Roque trabalha como auxiliar de serviços gerais nesta escola de ensino fundamental no recanto das Emas, a cerca de 26 quilômetros de Brasília, onde duas de suas filhas estudam. As meninas são beneficiárias do programa Bolsa Família do governo federal. Roque sabe da importância de manter as garotas na escola. Bolsa Família ajuda, mas a educação em primeiro lugar. Porque a gente que vem de uma classe mais baixa, a gente sabe a importância do estudo hoje. A escola tem cerca de mil alunos, sendo 598 deles cadastrados no programa Bolsa Família. Para garantir a presença das crianças em sala de aula, não só das atendidas pelo programa de transferência de renda, a escola adotou uma medida a mais. Nós desenvolvemos um projeto de visitação domiciliar. Hoje a gente desloca alguém, algum funcionário, para que vá a essas casas, leve um documento para que os pais tomem ciência da quantidade de faltas, da necessidade de frequência. A gente conseguiu reduzir um pouco das faltas. A frequência escolar nos primeiros quatro meses do ano, de alunos cadastrados no Bolsa Família, com idades entre 6 e 17 anos, foi o melhor resultado obtido pelo programa até agora. Nesse período, 14 milhões e 100 mil crianças frequentaram regularmente a escola, o que equivale a 95,5% dos beneficiários nessa faixa etária. Nosso principal objetivo é que a criança esteja em sala de aula. E a frequência, no caso do Bolsa Família, exigida é 85%. Só que quando a gente vai olhar, a frequência é maior do que os 85%. Por quê? Porque a educação virou um conceito fundamental, um valor para essa família, não só um valor porque ela está vinculada ao Bolsa Família, mas um valor porque as famílias querem que suas crianças não repitam a trajetória dos seus pais, seja do ponto de vista de terem baixa escolaridade, muitos analfabetos, seja do ponto de vista do que conseguem realizar profissionalmente depois na sua vida adulta. Então, enxergam a educação como essa possibilidade.